Eu achei engraçado o papai Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu trago um vídeo bem diferente pra vocês Casal Responde, tô aqui com o maridão Júnior, Juarez, Júnior pra alguns E ele tá aqui comigo pra responder muitas perguntas de vocês E ele tá aqui, gente, pra responder muitas perguntinhas de vocês Que vocês deixaram lá no Instagram, tá bom? Eu deixei duas caixinhas de perguntas E tem bastante perguntas Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo Se você for novo ou nova aqui no canal Se inscreve, deixa muito like, né amor? Deixa muito like, se inscreve no canal Deixa o comentário aí embaixo E vamos lá pra mais um vídeo Então gente, vamos lá pra primeira pergunta A primeira pergunta é Como está a obra? Laís, te admiro muito Um beijo, muito obrigada Não vai dar pra mim estar falando o nome de vocês Que deixaram a perguntinha pra mim Porque eu tive que tirar print E passar pro celular do marido Porque eu tô gravando com o meu, tá certo? Então um beijão pra você Que fez a pergunta Deus abençoe E como está a obra, amor? Como é que está a obra? Responde aí A obra, infelizmente, está parada há algum tempo Foi pela questão da pandemia As materiais aumentaram muito Triplicaram o valor Mas esse mês já vamos retornar Mesmo com preço alto Mas vamos retornar Se Deus quiser Em nome do grande Então está parada a obra aí, né? Vamos lá pra próxima pergunta Eita, minha gente Pera aí Próxima pergunta Quem paga a maior despesa da casa? Acho que é a maior parte da despesa da casa, né? Quem é que paga, marido? É eu Ele, né? Minha gente Eu pago algumas coisas Mas não é todas as coisas não, tá? A maior parte quem paga é ele Vamos lá pra terceira Quem mais respeita um ao outro? Beijo, admiro Adoro você Um grande beijo Deus abençoe pela pergunta Muito obrigada por perguntar Quem mais respeita um ao outro? Responda Responde Responda Eu acho que os dois, né minha gente? Porque eu respeito ele Tu me respeita? Respeito Respeito Respeitamos um ao outro Com a próxima pergunta Qual a maior prova de amor Que um fez para o outro? Qual a maior prova de amor que um fez para o outro? Fala aí, moto A que eu fiz Ou a que tu fez para mim? Não, a que você fez para mim, né? Não, é o contrário Eu tenho que falar o que você fez para mim Você tem que falar o que ele fez para você Isso Isso, isso Começa A que ele fez para mim Deixa eu lembrar Ai minha gente, é porque Eu sou rindo de memória Mas tem várias, claro, né? Ele já fez muita coisa Muita prova de amor para mim Muita prova de amor Ele já comprou rosas Já fez vários momentos especiais Mas tem uma que é bem especial para mim Que foi no meu aniversário De 27 anos Que ele acordou, né? Bem cedinho Foi lá na rua Comprou um bolo à torta De abacaxi Comprou um buquê de flores Para mim foi bem especial Uma das surpresas, assim, né? Que ele fez para mim Que eu achei maravilhosa E a sua? A maior prova de amor Que você fez para mim A maior prova de amor Que ela fez para mim Eu estou tentando desbloquear o celular E botar no rosto É, está comigo até hoje, né? Em meio de todas as dificuldades Em meio de todas as brigas E desentendimento Que todo o casal tem E dificuldade Por a gente estar morando em uma obra Tempos bons, tempos ruins Eu acho que a maior prova de amor Não é um momento E sim toda uma trajetória E se permanecer juntos A próxima pergunta Muito obrigada por perguntar Um beijão Vocês se amam? Lógico, né? Pergunta Sim, com certeza A gente está casado A gente é um casal A gente se ama Próxima pergunta Como é a relação De vocês Com a mãe Do filho Do seu esposo Como é a nossa relação? Bom, eu vou falar logo por mim Eu É, eu no meu canto Ela no canto dela A gente não tem muita relação Não Assim Quase nunca fala nada E quando fala É o básico Quando a gente vai pegar ele Para ver ele Lá, né? No interior Tudo Então é Cada um no seu canto Minha gente Tem muito contato Não, tá? Mas eu não tenho raiva dela Não odeio ela Tenho nada contra ela É Cada um na sua vida, né? Com seus maridos Seus afazeres E suas coisas E tu, amor? A minha relação com ela Hoje a gente tenta levar Da melhor forma possível, né? Antes quando a gente era mais novo Tanto eu quanto ela A gente brigava muito Discutia muito Mas hoje a gente tenta levar Mais na maturidade E tenta se dar bem Afinal a gente tem um filho Para criar Próxima pergunta Seu marido é pai? Sim Claro Próxima pergunta Um mico que passaram juntos Misericórdia Eu não me lembro Um bocado É o meu detentor Deixa eu lembrar de um Tenta lembrar de um aí Bem mico Mico dos mico Dos mico mesmo A gente já caiu de moto No meio do povo Eu fiquei discutindo com ele Aonde? Aonde? Agora perto Enquanto foi me levar Para trabalhar A gente caiu de moto E tumbo Tem algum mico Tu lembra assim? Lembro A... Desbloqueia Eu acho que Oito anos Sete anos Eu lembro para mais um mês Acho que foi logo Quando a gente chegou aqui Em Recife Quando a gente foi Para a cidade de metrô A gente desceu do metrô A gente estava procurando a saída A gente subia nas casas E descia no mesmo canto São as três vezes Verdade A maioria das vezes não Porque eu nunca estou em casa É, imagina A maioria das vezes Ele não ajuda Porque ele não está aqui Ele está trabalhando E a maioria dos meus vídeos Eu gravo durante o dia Vocês veem aí no canal, né? A próxima pergunta Um beijo Obrigada por perguntar Qual a música favorita do casal? Qual louvor Qual louvor Ou a música, né? Porque quando Quer dizer Não vou nem falar isso agora Porque tem perguntinhas aí Que vai ser essa a resposta Mas enfim Eu acho, né? Que assim O que marcou muita gente Que marca até hoje É Bruna Carla Os louvores de Bruna Carla Aqueles mais românticos De Bruna Carla É porque eu não sei o nome Se eu souber Vou colocar aí na tela Para vocês Mas Para mim É os louvores de Bruna Carla E desde o início A gente sempre escutou E para tu Mesmo sendo outra música Sem ser louvor Sem ser hino Sem ser louvor E sem ser hino Sim Tu acha que tem alguma Que marcou a gente assim A música do casal Porque todo casal Tem uma música, né? A música é Que a gente Escutava bastante, né? E junto Fazendo tudo Era a tribo da periferia, né? É verdade Que é uma coisa Quando a gente era do mundo E Nosso plano Nosso plano Que desde o paláxio É passado Não mais convém Que eu não ouço mais isso Próxima pergunta Qual a profissão Do seu marido? Qual a tua profissão, marido? Hoje eu atuo Como encarregado de obra Porém Eu venho de Onze anos De pedreiro E hoje Carregado de obra Isso mesmo Próxima Beijão Obrigada por perguntar Próxima pergunta Qualidade Que mais admira nele E qualidade Que ele mais admira Em você? Vai amor Responde primeiro Primeiro você Primeiro a qualidade Que eu mais admiro nele Ele é muito esforçado Muito trabalhador Dono de casa Pensa muito em mim Assim Pra fazer as coisas Como é que eu seja Chata arenguera Mas ele pensa muito em mim Minha gente Pra fazer as coisas Assim Ele procura sempre Minha opinião Pra executar Determinadas coisas Isso seja em tudo Até mesmo Às vezes No profissional dele Ele chega em casa Me contando uma coisa Me contando outra Então ele faz questão De me incluir Nas decisões dele Que eu esteja ali Tomando junto com ele Isso é pra tudo Quando eu digo tudo É tudo, tá? Todas as áreas E ele é muito esforçado Muito esforçado mesmo Se faz o possível Que ele pode Pra me dar o melhor Ele é carinhoso Ele tem várias Tem várias qualidades Várias qualidades mesmo E foi defeito também A pergunta foi Desbloqueio Esse celular Tá só a graça Bloqueia, desbloqueia Ter esse negócio De desbloquear Vai Qualidade Foi só a qualidade mesmo Não foi defeito não Foi a qualidade Então pra mim Ele tem várias qualidades Ele é muito carinhoso Eu já falei Ele pensa muito Assim em mim Eu acho que Até mesmo Antes de pensar pra ele Ele pensa em mim primeiro Pelo menos é o que ele passa E isso é Muito mais que qualidade Ele tem muitas qualidades Ele tem muitas qualidades E a tua Eu tenho alguma qualidade E acho que Deve ter alguma coisa Vai Uma das qualidades É cuidar muito bem de mim Cuidar muito bem da casa Cozinhar muito bem Tem mais Tem mais algum acabou Tem muitas né Muitas 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 qualidades Tem mais não né Tá bom Próxima pergunta O que O que mais lhe irrita nele Alguma mania Teimosa E o que mais lhe irrita nela Alguma mania assim né Minha gente Ela quer dizer É vice-versa aqui Ai minha gente Meu Deus Se eu tenho um tique Até de responder isso Que mais me irrita nele Vamos lá Bagunça Deixa a toalha Jogada em qualquer lugar Lá mesmo Onde ele come Fica o prato Muitas vezes não puxa né A gente pega o prato Bota na pia Mas enfim Isso me irrita De uma maneira Tampa do vaso Não Ele não faz xina Tampa do vaso Ele levanta Ele já fez muito Mas de muito eu falar Muito eu reclamar Ele parou com esse hábito Mas eu acho que isso aí Mora dos maridos Dos namorados Dos noivos Dos paqueras É assim né Tem esse hábito aí Dessa bendita Tampa do vaso Mas o que Que ele faz Que me irrita Tem algumas coisinhas Mais viu Mas deixa ele responder E tu amor Tem o que que eu te digo Tô assim sincero Que mais me irrita Tô com medo Desse sincero Tô com medo Desse sincero O que mais me irrita É que ela pede muito Misericórdia Parece que engoliu Um mendigo É verdade Isso é verdade Minha gente Se cair qualquer coisa Aqui Até eu Por mais que eu esteja Perto dela Ela pede pra mim Em vez de fazer Até eu mesmo Admito isso Eu sou pidona Mas não é pros outros É pra ele né Ele diz assim Menina Quando tu engravidar Coitado de mim Mas realmente E é isso né Um beijão Obrigada por perguntar Próxima pergunta Vocês querem Quantos filhos Preferem menino Ou menina Quantos filhos A gente quer Eu quero três E você tem preferência Menino ou menina Pra você Eu quero um gêmeo De começo Um homem ou uma mulher E depois Outro homem Ok Minha gente Já eu Só quero um E uma menina Se fosse da minha preferência Mas a preferência É do senhor Mas meu sonho É ter uma menina Então vamos lá Na próxima pergunta Obrigada Beijão Por perguntar Qual foi a Reação Do seu marido Quando você Começou a gravar Pro youtube Qual foi a tua reação Eu fiquei feliz Porque já era uma coisa Que eu pedia pra ela Fazer muito Porque ela gostava Muito de cozinhar Não é só por conta Do canal Ela sempre gostou De cozinhar E tirar foto E postar no status Fazia receita Já E já postava no status E aí sempre Vê pra ela fazer E gostei Ai minha gente É isso aí Próxima pergunta Um beijo Obrigada O que mais tem Mais um tem De diferente do outro Coisas que são Muito diferentes O que é Fala Fala em você Não Responde primeiro O que mais um tem De diferente do outro Coisas muito diferentes É porque os gostos Da gente é muito Igual É os gostos Gosto eu gosto Muito de De coisas Relacionadas A esporte radical Já eu não gosto Eu não faço E ela não gosta Eu gosto de fazer trilha Gosto de acampar Gosto de correr E essas coisas E ela não gosta E comida Tipo assim Alimentação Tem alguma coisa Muito diferente Não A gente gosta Das mesmas comidas Gosto das mesmas coisas Só que feita De forma diferente Ela gosta das coisas Bem passadas Eu gosto das coisas Eu gosto Tudo bem assado Torrado Queimado E ele gosta Das carras já Meia crua Meia mal passada Eu não gosto não E também O gosto Assim De relacionado A filme Ele tem um gosto Diferente Enfim A gente tem umas coisinhas Que é bem diferente Mas o mais diferentão Assim Que é nessa parte De aventura De coisa de trilha Eu já fui acampar Com ele algumas vezes Mas não é uma coisa Que eu curto muito não Ele ama mais Eu acho que dá Para responder a pergunta É isso aí Obrigada por perguntar Chego Próxima pergunta O que mais vocês gostam De fazer juntos? Assistir, comer Viajar Comer Comer Com certeza Comida A vida A vida da gente Juntos Se resume A comida Comer Viajar Viajar A gente viaja A gente gosta A gente ama Viajar A gente não viaja Mais Porque a gente não tem Condição financeira Porque se eu tivesse Eu viajava muito Durante o ano Mas agora também Mas agora também Com esse covid Sempre tem Sempre tem um No começo do namoro No começo do casamento Eu sempre fui mais romântico Porém agora Eu acho que é por falta De tempo Você é mais É Gente Ele falou que era mais ele No início do relacionamento Porém hoje Eu sou mais romântica Do que ele Vocês veem aí no vídeo Obrigada por perguntar Próxima pergunta Como é a relação Entre você E seu enteado Minha relação Entre meu enteado É ótima Minha gente Eu gosto Do meu enteado Eu amo ele Ele já veio pra cá Já morou com a gente Já passou um tempo Com a gente A gente sempre Tá indo pro interior Pega ele Visita ele É ótima Não tem nenhum problema É Muito obrigada Por perguntar Próxima pergunta Tenho vontade De ser mãe Beijão Obrigada por perguntar Tenho sim Com certeza Próxima pergunta Seu marido Já teve Outro casamento E sim Né amor Sim Ele já é pai Inclusive Do outro casamento Tá bom Próxima pergunta Qual a sua idade A minha Minha idade Tem vídeo Aí no canal Tá Vou deixar pra vocês Mas a minha idade É 27 anos Esse ano Eu faço 28 Tá bom Então cardzinho aí Ou na descrição do vídeo Eu vou deixar o link Da minha faixa de 27 anos Pra vocês assistirem Próxima pergunta É uma beijão Obrigada por perguntar Obrigada Ah A ideia do teu marido Escoci A gente vai Tu idade 28 anos 28 15 de março Completei aí 28 anos É Tem vídeo também Aí no canal Vai tá na No link Aqui embaixo Pra vocês É Próxima Próxima pergunta Seu marido Faz curso de que Qual a profissão dele Um beijão Obrigada por perguntar Tu faz curso de que amor Faço curso de edificações E qual a tua profissão E a profissão É encarregado de obra Pronto Isso aí Próxima pergunta Qual o trabalho do seu marido Ele já acabou de perguntar Eita De responder Minha gente É É Carregar de obra Carregar de obra Como se conheceram Essa pergunta Tem Desde o início Que eu criei o canal Nos comentários Dos meus vídeos Uma vez ou outra Tem essa pergunta E eu vou responder aqui Bem rapidinho Mas a gente vai gravar um vídeo Só pra responder Só pra falar pra vocês Na verdade Como a gente se conheceu Porque a história é longa Tem muitas coisinhas Pra gente compartilhar Mas resumidamente Como foi Mocan A gente se conheceu Eu conhecia já o irmão dela Eu era aluno do irmão dela E fui lá na casa dele Então eu conheci ela Já que vai ter outro vídeo Explicando É Daí ele foi lá em casa Pra uma aula E eu também vi ele E aí já Fui na casa dela Depois da aula Foi Depois da aula Aí daí eu já vi ele Foi no dia que eu cheguei Do trabalho Que eu trabalhava Naquele mercado Não foi? Foi Eu trabalhava no mercado De embaladora digital Isso eu vou deixar Pro outro vídeo Resumindo Aí eu vi ele também Achei ele bonitinho Eu disse Olha Hum Aí daí né Já meio que rolou Aquela química Então foi assim Que a gente se conheceu Foi na minha casa Ele era aluno do meu irmão E foi lá na minha casa mesmo A gente se viu pela primeira vez Aí já rolou aquela química E a gente já ficou Naquele jeito Aí já vem outras conversas Que aí vai ser pra outro vídeo Próxima pergunta Um beijo Muito obrigada por perguntar Há quanto tempo já estão juntos? Aí ela colocou também Lindo casal Deus abençoe a união Amém Muito obrigada Quanto tempo, amor? A gente tá junto Há oito anos Né? Nove anos Nove anos Corta Quanto tempo, amor? A gente tá junto Responder aí Há nove anos A gente começou a namorar No dia Vinte e Vinte e um de março De Dois mil E Dez Dez não De doze Foi Que foi quando eu me formei Dois mil e doze Minha gente Que foi inclusive Quando eu me formei Na escola Tudo direitinho É Eu esqueço Viu minha gente Eu esqueço Eu ia dizer aqui oito Ele é muito melhor Com datas Na memória Pra lembrar das coisas Do que eu Sou muito esquecida Então tem nove anos Que a gente tá junto Próxima pergunta Um beijo Muito Obrigada por perguntar Quem come mais? Aí ela mandou um beijo pra gente Manda um beijo aí de volta Beijo pra você Quem come mais? Ele com certeza Minha Com certeza Ele como muito mais que eu Eu como Ele como muito mais Próxima pergunta Como é seu relacionamento Com sua sogra Vice e vessa Ou seja Como é Então O meu relacionamento Com a minha sogra É muito bom Graças a Deus A minha sogra É uma benção do Senhor Uma pessoa que Tem um bom coração O que ela puder fazer Pra nos ajudar Ela faz A gente A gente tá sempre em contato Seja via whatsapp Seja de ligação Ela vem aqui A gente vai lá Vocês vêem aí no vídeo Que a gente tá sempre Viajando pra lá Tanto pra lá Quanto pra casa da minha mãe A minha relação com a minha sogra É muito boa Ela é uma sogra excelente Eu não tenho nada O que reclamar Da minha sogra não E a tua amor Com a minha A minha relação Com a minha sogra É muito boa Desde o começo Desde o início Desde o Antes mesmo De mim A gente começar A namorar Eu já me dava bem Com ela E depois Só melhorou Hoje Eu considero A minha sogra Como se fosse uma mãe Considero muito ela Tenho muito a agradecer Já ajudou muito a gente E A melhor possível É a melhor sogra Que eu tive Tá vendo minha gente E a minha também Minha gente Eu considero minha sogra Como uma mãe Porque ela também Me considera como uma filha Ela me fala isso Pelo whatsapp A gente conversando E É aquela coisa né O que eu puder fazer por ela E ela por mim A gente faz Então graças a Deus Somos todos Muito desunidos Assim Em relação a mãe Sogro Sogra e sogra E nora E genro E sogra É super bem Graças a Deus Próxima pergunta Quando vocês se conheceram Já eram evangélicos? Não A gente não era evangélicos Tá? Beijão Obrigada por perguntar Próxima pergunta Pretende ter filhos? Sim Com certeza Né amor? É que pretendia? Próxima pergunta Leia Quem é mais bagunceiro E quem é mais organizado? Eu sou mais organizado Minha gente O que é que vocês acham? Eu sou mais organizado Peraí Peraí Pausa o vídeo agora E comenta aí embaixo Quem vocês acham que é mais organizado Mais bagunceiro? Mais bagunceiro Pronto Respondeu Agora eu vou responder pra vocês Eu que sou mais organizada Eu tenho prova Vou mostrar a prova disso nos vídeos aí pra vocês Vamos lá Vamos lá Próxima pergunta Vai amor Vai amor Tá gostando do vídeo Minha gente Deixa o like Deixa o comentário de vocês Se vocês quiserem ver mais Casal responde Deixa a pergunta aqui nesse vídeo Tá? Deixa aqui nesse vídeo mesmo Que a gente pode estar gravando pra vocês Vão lá me acompanhar No meu Instagram Tá passando aí na tela pra vocês Vão lá me acompanhar Próxima pergunta Vai amor Vocês acham que no casamento cristão Certas práticas na hora íntima Devem ser evitadas ou valem tudo? Minha gente Que isso é? Quem foi que perguntou isso pra mim? Minha gente Minha gente, olha Vocês aí Cada pergunta Imaginação Enfim Responde aí amor Vai Vai me responder? Não, você responde Eu respondo também Você responde Você acha o que eu acho No casamento Qual foi a pergunta? Volta aí a pergunta Rapidinho Vai pro vídeo Ele fica muito longo No casamento cristão Se for assim Eu acho que Se for pelos critérios bíblicos Tudo tem que ser feito Com ordem e decência Se for pelos meus critérios Vale tudo Estou perguntando no casamento cristão E se é cristão É porque você segue Você segue Cristo Se você segue Cristo Você segue a vida Você acha que não E pra você tudo bem Pronto Pra ele ele liberou geral Mas pra mim Minha gente E sim Tem que ter As práticas Tem que ter limite Pra mim tudo tem que ter limite Porque As coisas de Deus São coisas limpas As coisas de Deus Não são coisas sujas As coisas de Deus Tem que ter amor Tem que ser Pra ambas as partes Gostar Querer Praticar aquilo ali Com amor Então pra mim Tem coisas que Tem que ser evitada Para mim No meu ponto de vista Talvez você que me acompanha É cristã E não pense assim Mas no meu ponto de vista Eu como sendo uma cristã Tem determinadas coisas Que se for para mim fazer Eu não vou me sentir bem Eu não vou me sentir limpa Eu não vou me sentir feliz Então se eu não estou me sentindo bem Não estou me sendo feliz Pra mim Eu não devo praticar aquilo Entendeu Então essa é a minha pergunta Já pra ele Ele é mais aberto Pra ele é libero geral Né marido Né Próxima pergunta Um beijo tá Obrigada por perguntar Próxima pergunta Quem é mais ciumento? Por que? Por? Por que eu? Vai sim Vai Vai Diz porque eu Talvez as pessoas Queiram saber Por que? Você é mais ciumento Se eu fizer assim A rapaz Quer olhar Pra onde eu estou olhando Se eu sair sem camisa Não pode Pra sentar aqui Tem que botar a mufadinha Pra cobrir aqui Tudo Calma Acho que é ele É você Calma Ai minha gente É Eu sou mesmo Sou mesmo Quer dizer Eu não sou Tanto mais não Né Que agora Eu na igreja Eu tenho até que Eu não melhorei Falar a verdade Eu melhorei Minha gente Porque esse negócio De obsessão De quase ciúme demais Não é de Deus Então é bom a gente evitar Mas eu ainda tenho ciúme Eu sou mais Próxima pergunta Como vocês se conheceram E quem tomou a iniciativa Bom Como a gente se conheceu A gente já respondeu Mas tem mais uma pergunta Junto Quem Quem tomou a iniciativa Primeiro Quem foi o marido? Eu cheguei junto Ele minha gente Ai tu disse o que pra mim? Nada Eu cheguei junto Meio Sem querer Querendo Falando de cachorro Pai Sabe Nós lorotas Minha gente Então As conversinhas Afiadas Sabe Na minha cabeça E eu caí Porque eu caí Porque eu vi Peguei o cachorro Que não Era nem pra mim Dei Só pra água Ele pegou O negócio Dos outros E deu Vai amor Conta O povo Vai querer saber Disso Vai de Não Eu peguei Ela tava Com os cachorros Ai eu peguei O cachorro Mas eu não queria criar Só queria a intimidade E ai depois eu dei O cachorro Minha gente Tá pra isso Minha gente Mas tu deu Alguém que cuidou Direitinho Não foi? Dei Miserica Meu Deus Deixou pra lá Próxima Próxima Pergunta Qual foi o momento Mais especial Da relação De vocês Um beijão Muito obrigada Por perguntar Eu amei a pergunta Qual foi amor? O momento mais especial Teve dois Três Não Oxi menino Que para Apareceu o negócio Para ou não Tá gravando Vem que embora Para de coisa O momento mais especial Da relação de vocês Pra mim Se eu for determinar Um momento especial Eu acho que eu vou faltar Com os outros momentos Mas eu vou separar Três momentos E na sequência Primeiro momento Foi quando a gente Começou a namorar De fato No primeiro dia Do namoro Mesmo a gente Assim Não sendo evangélicos É Mas Estávamos afastados Eu No caso E a gente Fez uma oração E aí eu senti Deus estava abençoando O relacionamento E de fato Ele abençoou Que nós estamos Aqui até hoje E o segundo Aleluia Foi Nosso noivado Que foi com muito sacrifício Muito suor Eu tive Que trabalhar Acho que Três meses Eu disse Eu trabalhei Eu não acredito De cinco da manhã Até nove da noite Fazendo muitas horas extra Para Adquirir dinheiro extra Para fazer O nosso noivado E para mim Marcou muito Pela dificuldade Mas também Pela beleza Que a gente teve Que foi uma coisa Muito bonita E saiu do nosso esforço Do meu esforço Do dela Não foi nada De mão beijada E o nosso casamento A promessa Se realizando Na nossa vida Que era a gente Se casar E hoje Nós estamos casados Com certeza Foi esses Os três melhores momentos A gente não teve Apenas um A gente teve três Então até hoje Foi esses três momentos Que mais nos marcou E o próximo Para a honra E para a glória Do Senhor Jesus Vai ser a nossa filha Ou filho E o nosso casamento No religioso Porque para a honra De Deus A gente vai casar No religioso Porque a gente só casou No civil A gente vai casar No religioso também Muito obrigada Por perguntar Tá? Próxima pergunta Próxima pergunta Vocês costumam Ler a Bíblia juntos E não Minha gente Eu leio no meu momento E ele no dele Beijão Obrigada por perguntar Próxima pergunta Quem falou Eu te amo Primeiro Tá gostando do vídeo Pera aí Vou nem responder agora Tá gostando do vídeo Falkemon Deixa o like de vocês Deixa o comentário Tá bom? Se inscreve Que é muito importante E quem falou Eu te amo Primeiro Foi ele De fato Que nem eu falei O mais romântico Era ele No começo Quanto tempo Você Quanto tempo Você tá No evangelho Um beijão Obrigada por perguntar E eu tô no evangelho Minha gente Eu tava fazendo As contas hoje Com ele Que eu tava Toda esquecida Faz um ano E seis meses Em outubro Desse ano Faz dois anos Que eu Tô no evangelho Próxima pergunta Acabou As perguntas Então minha gente Foram essas as perguntas Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se vocês quiserem Mais essa pessoinha Aqui no canal Deixa aí embaixo Pra mim Comenta aí Deixa as perguntas De vocês Que a gente pode Tá gravando Outro vídeo Tá bom? Deixa as perguntas Aí no comentário E é isso A gente vai ficando por aqui Um grande beijo Pra todos vocês Se inscreve Manda um beijo Mô pessoal Se inscreve no canal Se não for inscrito Deixa muito like Deixa seu comentário Que é importante demais E tchau tchau Até o próximo vídeo